Olá, meu nome é Rodrigo Marrone, eu sou coach, sou especialista em coaching financeiro, sou criador também do Instituto IRM de coaching. E hoje eu venho aqui para abrir nosso novo programa da internet, do YouTube, que se chama Minuto Coaching. Para este programa eu quero trazer um tema, uma ideia que eu tive ao conversar com uma pessoa que me preocupou bastante, essa pessoa ainda não é minha cliente de coaching, mas ela vai ser, ela não sabe disso ainda, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas vamos aos fatos então. Então eu quero trazer para nós aqui hoje um comparativo de oportunidades e condições. Para ficar mais fácil de entendermos, de vocês me entenderem o que eu quero dizer sobre isso, vamos definir primeiro o que é oportunidade e o que é condição? Então para mim oportunidade é uma chance que eu recebo da vida ou que alguém recebe da vida. Se a pessoa teve uma oportunidade de um emprego, uma oportunidade de ser feliz, ela teve uma chance e ela aproveitou, ou não. E condições está relacionado ao que eu tenho para aproveitar essa oportunidade. Então eu poderia dizer que oportunidade e condições deveriam andar sempre juntas. Se eu tenho oportunidade e não tenho condição, eu não aproveito a oportunidade. E se eu tenho condição, mas a oportunidade não aparece, provavelmente eu não vou conseguir ter sucesso nisso que eu gostaria. Então a frase que me veio a fazer esse primeiro vídeo do Minuto Coach relacionado ao tema oportunidade e condições foi que ao conversar com uma amiga, ela me disse a seguinte frase. Ela me disse, eu quero ter mais de um filho, mas eu não sei exatamente quantos. Vai depender da minha oportunidade e das minhas condições. Uma frase lógica é que em uma conversa com uma mulher, acho que isso acontece com frequência. Só que o que me preocupa é o quê? Se para mim, por exemplo, ter filho é uma coisa muito importante, eu não posso deixar algo muito importante nas mãos ou dependendo de uma oportunidade, uma condição. Claro que de repente alguém vai pensar, mas Marroni, imagina se eu quiser ter 10 filhos e não ter condição para isso. Ok? Vai ser um problema. Mas o pensamento tem que ser o contrário e muito antes. Com 20, 25 anos, ou seja, quando eu decidi ter filho, eu vou pensar, eu vou ter condições para ter esse filho? Bom, no momento eu não tenho condições, mas a pergunta então tem que ser, o que eu preciso fazer para ter condições de ter quantos filhos eu desejo? A mesma coisa de oportunidade. Qual oportunidade eu preciso aproveitar, eu preciso criar para ter esses filhos que eu desejo? Acho que é muito importante as pessoas pararem de abrir mão dos sonhos, de abrir mão do que faz feliz por causa de oportunidade ou condição. Pensa que condição tu pode conseguir. Hoje eu posso não falar inglês, mas em seis meses eu posso ser uma das pessoas que mais fala inglês no Brasil. Hoje eu posso não ter uma oportunidade para conseguir uma carreira nova, mas se eu estudar e tiver condições, eu vou criar essa oportunidade. Então eu acho que é bem importante. Se tu acredita que algo faz parte da tua felicidade, corre atrás. Se tu acha que é legal ter dois, três filhos, começa a criar esse futuro agora. Eu, por exemplo, quero ter dois filhos. Então eu estou planejando para que quando esses filhos surgirem na minha vida, eu tenha condições de bancar financeiramente a estrutura que eles merecem e obviamente de ter tempo para poder aproveitar a vida com eles. Então eu acho que essa é a primeira dica do Minuto Coach. A oportunidade nós criamos e condições nós criamos. Vai depender tudo do comprometimento de cada um de nós com essa possibilidade de ser feliz. Certo gente? Obrigado. Um abraço. Acompanhe então o Minuto Coach. Vai ser postado um vídeo novo toda semana. Valeu. Um abração.